Agora vem pra cá com a gente com essa história que vem lá da região noroeste do nosso estado. Teve uma confusão em um sítio que acabou com uma pessoa ferida com golpes de facão. E o motivo pra toda essa discórdia foi uma roçadeira. Roçadeira que é aquele equipamento agrícola utilizado justamente pra poda, né? Da grama, das ervas. Dá pra acreditar? Vamos ver. O helicóptero do SAMU que está se preparando agora pra voltar ao aeroporto de Maringá atendeu uma vítima de 52 anos que sofreu algumas facãozadas. Um desacerto comercial que ocorreu entre Nova Esperança e Paracatu. Um homem levou várias facadas pelo braço depois de ter negociado uma roçadeira. Houve ali uma briga por conta do acordo comercial. Ele acabou sendo vítima dessas facãozadas. Antes ainda teve um atropelamento. Uma pessoa jogou um carro contra a bicicleta da outra pessoa envolvida e agora a situação veio parar aqui no Hospital Universitário de Maringá. O helicóptero foi e buscou essa vítima de 52 anos. Essa pessoa que sofreu com as facãozadas. Aterrissou aqui no HU. Levou a vítima até o hospital e agora retorna para o aeroporto de Maringá. Violência na região de Maringá por conta de um desacerto comercial. Recebeu aí umas facãozadas no braço. Teve uma perda sanguínea expressiva, mas na hora que a gente atendeu o consciente, bem agitado, provavelmente por conta dessa perda de sangue, fizemos a contenção do sangramento, as medicações necessárias, a analgesia reclamava de muita dor no membro. Talvez tenha afetado as estruturas profundas ali do braço esquerdo dele, que estava com a motricidade da mão um pouquinho alterada também. E transportamos aqui para o HU para ser avaliado pelos especialistas e ser feito o tratamento definitivo dele. Mas é inacreditável o motivo dos desentendimentos que chegam nesse nível aí de ferimentos que a gente mostra para você aqui no RIC Notícias Dia. Infelizmente, uma certa frequência, viu?